Um abraço aos telespectadores da TV Rio Preto. Tivemos ontem um dia relativamente tranquilo, com apenas uma ocorrência de crime violento registrado. Ontem foi registrado também o desaparecimento de duas pessoas na cidade de Unaí. A primeira delas foi às 10 horas, quando a solicitante compareceu ao 28º BPM e relatou que chegou em sua residência por volta das 11 horas do dia anterior e procurou por seu filho de 16 anos e ele não foi localizado. Ela deu uma olhada em seu quarto e percebeu aí a falta da mochila que o seu filho costumava usar, das peças de roupa dele, além de objetos pessoais. Porém, ele não levou os seus documentos. Segundo ela, seu filho não possui amigos que frequentam a sua casa e, aparentemente, ele não faz uso de entorpecentes. O segundo caso foi registrado no bairro Divinéia, quando a solicitante de 21 anos de idade relatou que o seu pai, de 57 anos, está desaparecido desde domingo, quando foi visto saindo de casa pela última vez. Ele saiu em uma bicicleta vermelha e faz uso, de vez em quando, de bebida alcoólica. Porém, ela disse que o seu pai nunca havia se ausentado tanto tempo, ficando longe de casa. Foi registrado ontem também, por volta das 14 horas, um roubo em um estabelecimento comercial no bairro Alvorada, quando dois indivíduos chegaram na motocicleta, adentraram ao comércio na rua do arquiteto, lá no bairro, e de posse de uma arma de fogo, anunciaram o roubo, subtraindo aproximadamente R$ 180,00. O comerciante relatou que o seu filho, de 17 anos, estava no caixo no momento do roubo e um dos autores estava trajando camisa de mangas compridas na cor azul e calça jeans. Através da câmara do olho vivo, foi possível visualizar que os autores estavam em uma motocicleta CB300 na cor preta e deslocaram sentido ao Clube Itapuã. Os levantamentos continuam para a identificação dos envolvidos nesse crime. Ontem também foi feita a prisão de três pessoas por porte e posse ilegal de arma de fogo. A primeira prisão ocorreu por volta das 20 horas e 30 minutos de ontem, após o Copom receber denúncias anônimos que indivíduos em um veículo Renault Fluence na cor branca tinham deixado uma sacola em uma residência lá no bairro Mamoeiro com drogas. Durante o levantamento das informações, as guarnições receberam outras informações que os referidos indivíduos também estariam negociando uma arma de fogo. O veículo Renault foi visualizado pelas câmaras do olho vivo, sendo ele abordado. Os ocupantes do veículo foram identificados sendo dois homens de 21 anos de idade e um adolescente de 17 anos. Um dos autores de 21 anos de idade já havia sido preso por envolvimento em furto de arma de fogo após o roubo, a explosão do carro forte que aconteceu aqui nas proximidades da serra indo para Brasília em anos anteriores. Os militares deslocaram até a residência de um cunhado de um desses envolvidos lá na rua Niterói, no bairro Itapuã, onde foi localizada a arma de fogo, uma espingarda calibre 22, sendo o morador da residência preso e levado para a delegacia juntamente com a arma apreendida. A segunda prisão foi de uma mulher de 48 anos de idade, moradora do projeto de assentamento Mamoneira, quando os policiais militares na cidade de Natalândia receberam em denúncias anônimas relatando que o marido dessa mulher, um homem de 53 anos de idade, estaria ameaçando os moradores lá da localidade. Os militares foram até o assentamento e lá eles localizaram a espingarda calibre 22 com seis munições intactas do mesmo calibre. A mulher assumiu a propriedade do armamento informando que o seu marido nada tinha a ver com as ameaças. Sendo ela presa e encaminhada também para a delegacia de polícia com o armamento. A terceira prisão foi na cidade de Urucuia, quando os militares abordaram um homem de 21 anos de idade e ele portava em uma arma de fogo de cano duplo, em um saco de linhagem. Ele também foi preso e o armamento apreendido. Foi registrado também duas prisões em virtude de mandado. Na cidade de Unaí, em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela justiça da comarca aqui da cidade, por envolvimento de um homem de 29 anos de idade no crime de tráfico de drogas. A outra foi lá na cidade de João Pinheiro, quando os policiais militares realizavam o patrulhamento pela rua Astolfo Moreira, no bairro Maria José de Paula. Eles abordaram um homem de 26 anos de idade e a motivação do mandado é o envolvimento dele no crime de ameaça e lesões corporais lá na cidade de Bocaiúva. Tivemos ainda na área do 45º BPM, na cidade de Paracatu, a apreensão de um menor de idade por envolvimento no furto de um veículo, veículo esse que foi recuperado, e duas prisões por envolvimento também no tráfico de drogas. Lá nas proximidades do Jockey Club, no centro da cidade de Paracatu, os dois envolvidos presos, ambos de 18 anos de idade, foram conduzidos para a delegacia de polícia, juntamente com o entorpecente apreendido.